No Rio de Janeiro, moradores e comerciantes protestam contra o lockdown em Búzios. Repórter Rodrigo Viga. Uma onda de protestos aconteceu nesta quinta-feira na cidade de Búzios, um balneário turístico da região dos Lagos do Rio de Janeiro, após a determinação da Justiça para que turistas deixem a cidade esta semana por conta do avanço de casos de Covid-19. Comerciantes, empresários, prestadores de serviços foram às ruas formando até aglomerações em plena pandemia para protestar contra a decisão da Justiça. Alguns dos principais pontos de acesso e saída da cidade de Búzios chegaram a ser interditados, bloqueados pelos manifestantes nesta quinta-feira. Eles carregavam faixas e cartazes e gritavam que Búzios não pode fechar. Todos estavam se preparando para as celebrações de final de ano e a taxa de ocupação de hotéis e pousadas estava em um patamar elevado. Houve atos também nesta quinta na porta do Fórum e da Prefeitura da cidade de Armação de Búzios. A Justiça Fluminense, a comarca de Búzios, determinou a suspensão de medidas de flexibilização da quarentena no município e que turistas deixem a cidade esta semana, num prazo de setenta e duas horas. A decisão ordena ainda o fechamento das praias famosas da cidade. A alegação é que a cidade de Búzios não cumpriu um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para ampliar a rede de atendimento para pacientes com Covid-19. A Prefeitura de Búzios tenta reverter a decisão na própria Justiça. A cidade de Búzios tem cerca de mil casos de Covid-19 até agora e 21 mortes confirmadas. Aqui na capital, a Prefeitura Carioca voltou atrás e proibiu que quiosques façam festas de Réveillon e criem cercadinhos na faixa de areia das praias da Zona Sul e da Zona Oeste. O motivo é, claro, o avanço da pandemia de coronavírus do Rio. Rodrigo Viga.